E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Bom, hoje a gente começa uma série nova de vídeos aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E são vlogs de leitura, que eu já sei que vocês gostam, sobre a série Os Bridgertons. Não sei como é que fala, gente. Bridgertons. Deve ser, né, mãe? Bridgertons. 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 Eu sei que o cara diz que ó... Que ó o quê? O cara da coisa diz que é sucesso, hein? A série na Netflix, né? Porque chora, Zé Roberto. A série da Netflix estreou dia 25 de dezembro e eu ainda não li os livros, por isso eu vou começar a ler. Eu tô aqui com o Do Que Eu, que é o primeiro livro da Julia Kim, né? Vou começar a ler e vou passar aqui pra vocês as minhas reações de cada parte. É claro que esse vídeo vai ter spoilers, tá, gente? Mas é mais pra gente, tipo, vivenciar, assim, essas primeiras impressões juntos, sabe? Vou fazer de todos os livros da série aqui pra vocês, então vai ter uma playlist super bonitinha com todos os livros. Hoje é dia 6 de janeiro, que pediram pra eu colocar a data nesses vlogs de leitura. E eu vou atualizando vocês quando eu terminar, enfim. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, meu nome é Mari Ramos. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo, nesse vlog de leitura. Se inscreve no canal porque vai vir muitos outros vlogs de leitura. Ativa o sininho de notificação pra receber, né, os vídeos. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora começar a ler os Bridgertons. Ah, e aproveita também e já manda esse vídeo pra alguma amiga, amigo, que tá lendo essa saga também, pra gente ter reações juntos. Olha que beleza. E bora ler os Bridgertons. Mal comecei o livro, já não gosto desse pai do Simon. Já quero dar na cara dele. Nossa, que raiva. Deus. Eu só não gosto quando o livro dá raiva, gente. Porque daí eu não tenho o que fazer. Não tenho como ir lá e falar, viu? Vapa. Não tem como, entendeu? Vou ter que o quê? Parar de ler e respirar um pouco e continuar lendo depois. Porque senão, já era. Oi, gente. Hoje já é dia 8 de janeiro. Eu não consegui ler ontem o livro porque eu trabalhei muito, 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 muito. Mas hoje eu vou conseguir ler. E eu já quero dizer que eu estou na página 40 e já tô apaixonada. Né? Aí a gente já sabe que vai ser um pouco difícil. Mas eu já tô apaixonada. E o negócio é que eu não tô apaixonada só por um, não. Tô apaixonada por quatro. Que é o Simon, o Benedict, o Anthony e o Colin, né, gente? Eles mal apareceram e eu já tô apaixonada. Ai, que essa relação de família, sabe? Tá... Ai... Faria tudo pra fazer parte dos Bridgertons. Tá bem naquela hora em que o Simon vê a Daphne pela primeira vez. Então, tipo, eu não continuei a ler. Mas eu vou continuar e daqui a pouco eu volto pra vocês, tá? Oi, gente. Bom dia. Hoje já é dia 9 de janeiro. Eu fiquei ontem à noite lendo o livro, tá? Tipo, uma meia-noite e tal. Porque hoje eu tinha que acordar cedo, né? Mas, cara, é muito louco. Eu não sei se vocês tiveram isso. Mas tem outros livros, assim, que eu li. Que parece que, tipo, eu leio e as páginas passam. Mas parece que eu leio um monte isso daqui e as páginas não passam. Não que isso seja ruim, sabe? Porque, tipo, é uma história boa. E você quer, né, participar da história, saber mais e tal. E que demore mesmo pra eu terminar o livro. Porque a gente não tem sensação pior do que você tá gostando do livro. E o livro tá quase terminando. É muito ruim. Só que esse eu sinto que não passa. Tipo, ontem eu li da página 40 até a página 96. E também porque eu tava com muito sono. E aí... Eu acho que isso aqui também não deu uma fluida, sabe? Só que... Eu já tava com sono fazia uma hora. Não, uma hora não. Mentira. Eu já tava com sono. Eu já tava com sono fazia um tempo. Só que termina um capítulo, você não consegue simplesmente parar de ler. Você tem que ler o próximo capítulo pra saber o que vai acontecer. Eu tô enlouquecida, gente, com a relação da Daphne e do Simon. Eu tô amando o Simon. Eu gosto desse tipo de livro porque eu sei que no final, no final, vai dar tudo certo. Então, eu já tô curtindo os dois, assim. Já tô amando. Adorei o Anthony querendo proteger a Daphne. Achei muito fofo e muito engraçado também. Tipo, parece aqueles irmãos, assim. É... Sei lá. Ah, não sei. Achei muito engraçado. E tô gostando muito da história até agora. Eu fico triste porque eu sei que vai acontecer alguma coisa que vai ser um ponto, assim, chato do livro. Do tipo... Ai, eles vão brigar. Eles vão se separar. E eu não quero que isso aconteça. Só que eu tô esperando, assim, ansiosamente pra ver o que vai acontecer. Ah, lembrando, gente, que eu trabalho todo dia de semana. Então, como hoje é sábado, eu vou ter muito mais tempo pra ler o livro. E eu pretendo ler bastante dele, inclusive. E aí, eu trago aqui pra vocês o que eu achei e tudo mais. Nossa, eu tô com cara de sono. E aí, meu irmão vai falar assim... Ai, você tá com cara de sono no negócio. Ai, mas, gente, não tem problema, né? Por enquanto, não tem nada de mais. O Simon e a Daphne já fizeram um acordo, né? Vão ser um casal até o... Até um tempo. E que, com isso, ela vai ganhar mais pretendentes. E ele vai conseguir fugir dessas festas, já que ele não quer casar nunca. No começo, eu não achei que viriam tantos pretendentes pra ela. Porque eu achei que isso não faria tanto sentido. Já que ele estaria com ela, basicamente. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Agora, que ele vai se apaixonar por ela, a gente já sabe, né? A gente já tá sabendo disso. Ela por ele também, mas ele por ela vai ser o ápice desse livro. Volto com mais episódios. E eu já estou na página 125. E eu falo, gente, eu li basicamente a viagem inteira. E parece que eu não saio do lugar. Mas acontece tanta coisa ao mesmo tempo. Virgem Maria. Aí já tô quando o Anthony e a Daphne estão conversando na cozinha, tomando leite, essas coisas assim. E ele diz que o Simon não é, né? Homem pra ela. E ela acha que ele pode estar enganado. Eu também, sinceramente, acho que ele pode estar enganado, na realidade. Sério. Eu tô amando muito o livro. E é muito engraçado. Vocês têm isso também? Que às vezes eu tô lendo um livro e aí, tipo, eu fico me imaginando na situação, se eu fosse a Daphne, sabe? Tipo, o que eu faria, sei lá, se eu ficasse apaixonada pelo Simon e ele, tipo, terminasse tudo. Ai, não sei. Eu ficava, nossa, eu acho que ia chorar muito. Ficava tentando imaginar, sabe? O que eu faria. Mas eu tô amando o livro muito, 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 muito. E tô ansiosa pra saber como é que vai terminar isso aqui. Vai dar merda. Gente do céu, eu não esperava por essa. Então, né? Tô no primeiro beijo. Eles se beijaram. E aí, só que assim, né, gente? O Duque, ele já tá começando a se abrir mais com a Daphne. Que negócio dela, né, gente? A gente fica vendo só o sentimento dela nessa cena, mas ele gosta dela. A gente sabe que ele gosta e ele tenta falar que ele nunca vai se casar pra auto... Pra se autoafirmar. Porque a gente sabe que ele vai casar com ela. A gente sabe que ele tá apaixonado por ela. Eles deram o primeiro beijo. Ih, gente, já era. Olha, eu não tô preparada pro Mac, gente, pelo amor de Deus. Se tiver alguma... Ai, eu tenho certeza que vai ter alguma cena que eu vou ficar tipo... Ai, meu Deus. Não! Mas eles se beijaram. Ai, senhora, amado. O Antônio vai ficar puto. Ai, gente, se ele falar que ele não quer casar com ela agora, eu vou lá... Entro dentro do livro e falo, agora você vai casar, amor. Você não vai casar com ela, você casa comigo. Vamos pra fora do livro. Ai, gente, tô amando esse livro. Putz, grila. Ai, cara. E olha que tem cartas do pai dele. Mas eu tava pensando. Ela falou assim, ai, com certeza o Duque ia matar ela se ela ficasse com as cartas, né? Que o pai dele escreveu. Mas eu acho que não, sabia? Eu acho que, tipo assim, ela vai saber entregar na hora certa. Eu acho, na verdade, que ele não deveria ficar bravo. Mas provavelmente ele vai ficar bravo nesse livro. Mas... Ela é uma pessoa boa pra estar com ele na hora de ler as cartas e tudo mais. Ai, gente. Esse livro é muito bom. Putz, grila. Gente, ela tava pelada. E o Antônio apareceu. Pai amado. Gente, só piora. Só piora. E eu tinha achado que era só um beijinho. Ih, esse livro aqui tá pior que a Cotarzi, pá. Só pelada. Ela tá pelada. Se enroscou na cerca viva. Se enroscou lá. O vestido já tava rasgado, né? Porque eu não sei quem rasgou. Ai, Jesus. Ok, temos um problema. Antônio viu os peitos dela. Gente, mas esse livro tá muito abusado. Tô esperando por isso não. Tá. O Simon fez uma promessa. Deve ser alguma coisa relacionada ao pai. Mas eu fiquei pensando, será que ele... Será que ele não pode ter filho? Ele falou assim, eu não posso te dar o que você quer dar. Ele não pode ter filho ou ele não quer ter filho, né? Pra não ser, tipo, igual ao pai dele. Eu acho que é uma questão disso. Mas aí, meu amor, já tava assim, viu, querido? Vamos evoluir, né? A gente tem a vida pra gente aprender. E aí, consertar os erros dos outros, né? Se é a Daphne. Se é a Daphne, vai ser a pessoa pra você casar. Porque não casa. Porque não pede a mão dela. Casa. Tenta. Só tenta. Ai, meu Deus. Tô tentando respirar, mas não sei se eu tô conseguindo. Gente, mas eu já tô chocada que vai ter um duelo. Que o Anthony tá pra matar o Simon. Olha como honra era um negócio muito importante aqui, né? Se perdeu isso na modernidade aquela. Gente, eu tô chocada. Eu sei que o Simon não vai morrer. Eu sei que ele vai ficar com ela. Mas eu quero saber o que vai acontecer agora. E o Colin, gente? Pelo amor de Deus. Eu não quero dar um beijo nesse menino. Ai, não sei. Eu já quero conhecer o Colin melhor, sabe? Ai, lindo. Maravilhoso. E o Anthony já tava dando na têmpora. Gente. Nossa, meu cabelo tá... Olha isso. Acabou de cair alguma coisa aqui. Será que eu deveria arrumar o cabelo pra gravar? Vou arrumar, né? Então, gente. Sabe? Que... Eu tô chocada que precisou dar um soco no menino e falar assim... Ai, mentir, né? Falar, ai, gente. Pessoas me viram e vai ter boatos, não sei o quê. Eu vou... Não deixa de ser mentira, né? Mas, enfim. Não deixa de ser verdade, na verdade. É... O menino poder casar com ela. Por que que não podia ter uma cena, assim? Tipo, assim... É... Ai, os dois conversando e aí ele decide se abrir pra ela. Uma coisa mais, né? Normalzinha. Mais apaziguadora lá. Mais um negócio menos frenético. Meu Deus. Todo mundo... Ai. Quantos socos eu já não vi aqui. Nesse... Nessa bodega. Pessoal muito irado, gente. Muito revoltado. Eu tô... É... Chocada. Mas agora eu vou ficar triste se ele casar com ela. Só porque ela falou que viram eles. Eu quero que ele case com ela porque ele quer. Não porque ele vai ser obrigado a casar. Como é que eu vou modificar o livro? Quer dizer... Continuar lendo, né? Continuar lendo. Gente, agora tem muita coisa acontecendo. Primeiro. Que eu amei que o Simon deu uma joia. E falo do olho dela, gente. Foi uma cena de toa. Porque, tipo... Só ele enxerga, né? O verde do olho dela. Nem ela sabia que ela tinha verde no olho. E aí ele deu um anel de esmeralda pra ela. Ai, já quero. Pandora? Alô, me liga. A gala. E essa cena, gente? Do... Da Violet, mãe dela, conversando com ela. Nossa. Como devia ser difícil naquela época, né? Tipo, retratou muito. Coisa que eu nem li. Eu não consegui... Eu nem li isso. Em Genial, você tem pra vocês terem uma noção. E é muito legal essa coisa da gente descobrir realmente como é que era. Pra falar de intimidade. Pra falar dessas coisas, tipo, mais, né? Despudoradas, entre aspas. Que eram muito tabu na época. E eu gostei muito, 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 muito de ver essa cena das duas conversando antes do casamento. Também de ver a vergonha, né? Da Violet de falar isso pra filha. Porque, né? Na época era um negócio, assim, muito... Muito, muito, muito tabu mesmo. Eu adorei. Mas eu fiquei, tipo, nossa, como era tão tabu a ponto das meninas não saberem realmente do que se tratava. Nem ter uma vasta opinião do que que era, né? Mas eu curti bastante, gente. Achei muito legal. Vou continuar lendo aqui. Capítulo 14, pessoal. Capítulo 14. Mas eu tô achando que o capítulo 15 vai ser melhor. Ah, pessoal. Menina, o que que foi essa noite de nubes? Vocês não... O que que foi? Mas agora o Simon tá começando a ficar chato. Porque, né? Ele não quer... E vai chegar o momento que ele vai revelar os segredos dele. E aí as coisas vão voltar ao normal. Mas ele é muito grosso, às vezes, tipo... Óbvio, tem toda uma coisa por trás da vida dele, enfim. Mas, ai... Por que não explica, né? É a esposa dele agora? Conta a história. Ai, meu Deus, a falta de comunicação. Gente. Tá, agora a Dafne sabe o que que, né, aconteceu com o Simon e tudo mais. Mas eu, sinceramente, queria que, tipo, não fosse a governanta que falasse pra ela e sim o Simon. E aí eles tivessem uma conversa, assim, tipo de intensidade. Sabe aquelas conversas, assim, que você fica até quatro horas da manhã conversando com a pessoa? Queria que tivesse isso. Pode ser que tenha ainda. Pode ser que tenha. Mas gostaria que fosse assim que ela descobrisse, né, as coisas do Simon. Porque pode ser que tenha briga, né? Já que, né... Ela ficou sabendo pela governanta e tal. Ih, mal para não é, aquela... Eu sabia que ele não podia ter filho porque ele não queria. E não porque ele não podia. Eu sabia. Eu sabia. Sabia, gente. Ela esperando por isso daqui. Mas também... Ai... Eu não sei por que a gente... Eu gravo o vlog, mas eu me sinto... Eu não sei nem expressar o que eu tô sentindo agora. Por isso que é difícil, entendeu? Tipo assim, ela se ligou... Porque ela não sabia como eram feitos os bebês, né? Daí ela se ligou que ele, né... Tipo, sempre desviava, né? Eu vou ler. Cara, faz todo sentido. Eu já sabia que ele não podia porque ele não queria, na realidade. Mas ainda bem que ele pôs isso pra fora, né? Agora eu quero ver ele se desculpar. Ixi, gente. Falta um pouco ainda pra acabar esse livro. O que vai acontecer? Ave Maria. Volta aqui com o meu parecer. Típico de homem, né? Ai, não podia fazer nada se ela tinha interpretado mal as suas palavras. Que ele não podia ter filhos. Eu não ia interpretar mal não, amor. Foi o que a gente ouviu. Você não pode ter filhos. Você não falou assim, eu não quero ter filhos. Não. Ai, Simon, Simon, Simon. Respira fundo, né, meu amor? Segui em frente aqui. É agora que eu começo a ficar preocupada? Tô com um misto de... Raiva, decepção, alívio. Essa cena que o Simon fica morrendo de raiva. O coração tá disparado, gente. Aqui não dá pra ver. Aqui vai estar muito disparado. Nem sei o que eu tô sentindo. Nem sei se eu gosto mais do Simon. Ai, odeio quando eu paro de gostar de um personagem, gente. Ele faz merda e eu... Ai, eu odeio. Respira. Ok, agora eu acho que... Agora que foi a cena desnecessária. Mas aí, né, miga? Não tem como a gente defender você. Né, miga? Assim fica difícil. Gente, ai, que... Ai, que nada a ver. Sabe? Ai. Que cena desnecessária, né, migos? Que cena, mas sem noção. Ela se aproveitou dele. Ela se aproveitou dele. Olha, eu realmente não sei como é que esse livro vai terminar. Ai, sinceramente. Gente, como é que pode? Noção faltou. Noção zero. Zero noção. Ai, senhor Jesus amado. Só quero ver como é que isso vai terminar. Tá, ela tá feliz agora? Tá com a semente tudo lá, mas pode ser que nem gravide. E aí? Quero só ver. Ai, que menina. E ela foi infantil demais, gente. É madura o tempo inteiro no livro, mas aí... Ai. Tô revoltada. Quase chorei. Fiquei feliz que eles se acertaram e que ele finalmente falou que ele quer ser feliz. E esqueci da árvore do pai, enfim. Ai. Calma aí que eu vou terminar e já volto. Bom. Deixa eu tirar, né, que tá nervoso. Bom, gente. Eu acabei de terminar o livro. Consegui terminar hoje. Dia 13. Dia 13? Tô até perdida no tempo. Dia 13 de janeiro de 2021 terminei o livro O Do Que Eu, da série Os Bridgetons. E tô aqui justamente pra falar o que eu achei. E claro, né, gente. Eu tinha muita esperança de que o livro terminasse tudo bem. E realmente terminou. Então, tipo, eu tô aliviada. Mas a gente, claro que não pode deixar passar, tipo, os momentos meio tensos dessa história. E que, na minha opinião... Na verdade, eu não sei o que falar. Eu, tipo assim, eu achei super desnecessária essa ideia de que a Daphne meio que se aproveitou dele e tentou, tipo, pegar, né, o esperma dele e tal pra fazer um filho. Meio que sem a consciência dele. Então, tipo, com a consciência dele. Porque depois ele falou que ele estava incentivando a ideia. Mas eu achei um pouco desnecessária, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu achei bem desnecessária, eu fico pensando. Tá, mas livros são feitos apenas de momentos bons. Livros são feitos apenas de coisas que a gente idealiza ou sonha. Então, eu fico meio dividida, tá? E ao mesmo tempo, tipo, não é porque eu penso isso que eu... Que, tipo, livros exatamente tem que ter essa coisa. Que eu aceito as cenas e acho normal elas. Graças a Deus, tipo, a cena do Simon não chegou até o final do que eu esperava que ia chegar. Então, eu fiquei um pouco mais tranquila. É porque, realmente, a índole dele não era aquela. Ele estava simplesmente dominado pelo ódio, né, do pai dele, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que, pra mim, se aproxima muito mais da realidade, sabe? Tipo, por exemplo, eu li o Clube dos Sobreviventes, né? Fiz até vlog de leitura pra vocês. Vou deixar no card aqui em cima. E ele é um livro que, basicamente, tudo que acontece é voltado pro certo. Então, tipo, é como se fosse os Bridgertons que, tipo, sempre acabam num final feliz. A gente sabe que tudo vai se resolver, romance de época, enfim. Mas, é um negócio que não tem esses pontos ápices tão grandes como teve nos Bridgertons, sabe? Esses sentimentos tão aflorados, essas coisas tão... Parece que, tipo, assim, realmente são adolescentes os Bridgertons, sabe? É... Tomado por emoções, por impulsos, enfim. E o Clube dos Sobreviventes não tem isso. Então, acho que eu fiquei um pouco surpreendida, assim. Eu me surpreendi bastante com o livro dos Bridgertons, porque eu não esperava isso. Mas, ok. Chegando no final, eu adorei como se fechou. Eu acho que, realmente, demorou todo esse tempo do livro pro Simon parar, né? De sentir essa raiva do pai dele, de saber que ele pode, sim, ser feliz. E, ao mesmo tempo que eu tava achando o negócio... Meu Deus! Para de ter raiva! Se liga! É... Tipo, acorda pra vida! Eu entendo que deve ter sido muito difícil pra ele tirar essa raiva dele, assim. Já que ele, desde pequeno, foi condicionado a viver com essa raiva. E foi meio que... Que o único sentimento que ele aprendeu, assim, em relação à família, em relação à paz. E também em relação às pessoas, né? Tipo, eu gosto da Daphne, mas acho que a atitude dela foi extremamente infantil. E não eu curti muito essa ideia de ela não ter se arrependido. É... Da cena. Mas também... Ai, aquelas coisas, né? Aquelas divisões de sentimentos de livros. Eu queria que ela tivesse se arrependido, né? Do que ela fez. E... Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é. Que é uma questão de, tipo... Ela estava realmente certa em relação ao Simon. Mas eu queria que ela tivesse feito isso. Tipo, eu queria que... Só tivesse segunda cena, sabe? Deles juntos e deles... Juntos decidindo que realmente vão ter um filho. E não, tipo, essa cena em que ela meio que rouba a opção dele de ter um filho, não. Então, eu acho que... Eu queria meu sentido romântico, assim. Queria que tivesse sido apenas a cena dos dois concordando. Entrando num consenso. Falando sobre os seus sentimentos. E entendendo que eles estavam... Que o Simon estava errado. E que eles precisavam ter um filho pra ser felizes. Eles podiam ser felizes juntos. Mas ok, sabe? Eu acho que entra muito essa questão de entender que o livro é muito mais realista do que os outros que eu acabo lendo. E do que também o Fantasio na minha cabeça, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Mas, num geral, eu gostei bastante do livro. Achei muito lindo. As cenas dos diálogos são muito legais também. E eu gosto dessa ideia de que tem mais irmãos. E de que a gente vai conhecer muito mais a família. E provavelmente também vai conhecer mais sobre a Daphne e o Simon, né? Eu não sei. Eu vou começar a ler o segundo daqui a pouco. E tô muito ansiosa pra descobrir isso. Pra entender melhor como é que vai ser os próximos livros. Ah, e falando dos irmãos também. Primeiramente, eu tenho que dizer que a Violet é tudo nessa vida, né? Ela é maravilhosa. Achei ela sensacional. Uma mãe e tanto. Muito sabendo o que tá fazendo. Embora os filhos achem que ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Eu comecei amando muito o Anthony, o Benedict e o Colin. Que são os principais que aparecem, né, no livro. Fora os outros que são mais novos. E a Yaxin. Gente, eu não sei falar o nome. Esse é o nome mais difícil. Yaxin. Eu não sei como é que fala. Deixa aqui nos comentários como é que fala. Porque eu ainda preciso aprender, né? Comecei amando os três, né? Que são os que mais tem falas e, tipo, aparições no livro. Mas essa última parte, que eles aparecem na casa do Duque e querem obrigar ele a falar que ama a Daphne e tal. Eu achei extremamente infantil. Mas é plausível. Porque, tipo, são irmãos e tal. Até que é plausível e tal. E até o Simon falou que eles fazem por amor. Mas, tipo assim, eu fiquei muito... Ai, meu Deus. É sério que eles vão obrigar o Simon a falar que ama a Daphne? Tão quinta série, cara. Tipo assim... Pelo amor de Deus, cara. Mas eu tenho certeza que eu vou amar eles nos próximos livros. Eu já adoro ele, na verdade. Mas é que, tipo, essa cena pra mim foi o ápice, sabe? Foi, tipo, meu Deus, gente. Gente, vamos amadurecer. Né? Já passou do horário, já. Já amadurecer. Essa Lady Wilstow... Wilstow... Não sei como eu falo. Lady Wilstow... Wilstow... Não sei. Ela... Até então, pra mim... Nesse livro, ela manteve uma coisa, assim, tão forte pra mim. Porque, pra mim, foi só os escritos dela e a gente querendo saber quem ela é. Mas, sinceramente, não foi um negócio, pra mim, tão... Tipo, nossa, Lady Wilstow... Nossa, o... O jornal dela que sempre mostra, não sei o quê. Pra mim, não foi tão marcante nesse livro. A história foi muito mais marcante do que os comentários dela em si. É claro que existe uma grande curiosidade de saber quem é, né? Essa tal de Lady Wilstow... Que eu quero muito saber quem é. Até então, eu não fiquei naquele negócio, tipo... Meu Deus! Quem é essa Lady Wilstow? Como que ela sabe dessas coisas? Como que ela soube se ninguém viu? Eu ainda não... Não tive essa... Esse apego, assim... Essa coisa forte por ela. Mas vamos ver nos próximos livros, né, gente? Inclusive, já quero avisar vocês que... A partir de hoje, começa essa série aqui. Que eu vou formar uma playlist no meu canal. Com os meus vlogs de leitura... De os Bridgertons. Então, eu vou fazer vlog de todos os livros. Contando tudo que eu achei. Falando sobre as minhas reações. Mostrando minhas reações pra vocês. Os capítulos, as partes. E depois, no final... Vou tentar fazer um vídeo sobre todos os livros. Qual eu gostei mais. Qual eu menos gostei. Fazer também um vídeo sobre livro versus a série dos Bridgertons. Que lançou no dia 25 de dezembro de 2020. Quero fazer também vários vídeos relacionados aos casais dos livros. Então, já aproveita. Se inscreve no canal. Deixa o seu gostei nesse vídeo. E ativa o sininho de notificação. Assim, você não vai perder nenhum desses vídeos sobre os Bridgertons. Que eu tô conhecendo agora. Essa série maravilhosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Quais outros livros e vlogs de leitura vocês querem ver por aqui. Comenta aqui embaixo. E é isso. Um beijo. E até a próxima.